Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, no youtube.com barra canal Viver Brasil. Estamos chegando com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. E eu tenho a honra de receber aqui no programa de hoje, o Ricardo Fernandes, chefe da sessão de informações do mercado da CEASA Minas. Ricardo, satisfação recebê-lo aqui no programa hoje, para a gente traçar aquele panorama importante na hora de fazer as compras, a dona de casa, quem está nos acompanhando agora, entender como andam os preços. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar e tentar orientar o consumidor nesse momento tão difícil. Difícil, mas necessário, inclusive, de esclarecimento, para que as pessoas possam fazer a melhor compra. E a gente começa o nosso programa falando de um produto que estava começando a ser limado ali, na casa das pessoas, no primeiro trimestre. Aquele bolo de cenoura já não estava sendo feito, né, Ricardo? Porque o preço estava lá em cima. E aí a gente já tem ele como um dado positivo, um dado de redução, né? É, na verdade, o primeiro trimestre foi de alta generalizada. Praticamente todos os produtos foram muito afetados por aquele período muito chuvoso. E a cenoura foi um desses casos. Ela chegou a custar nos primeiros três meses entre R$ 6,57 o quilo. E hoje já dá para comprar em torno de R$ 2,00 o quilo. Ou seja, ela deixou de ser uma vilã para já estar entrando para uma faixa de dica de consumo. Pois é. E aí, é impressionante. E aproveitando esse tema da cenoura, para a gente começar a falar sobre o preço, Ricardo, o consumidor, né, ele tem que ter muita tranquilidade na hora da compra, né? Porque às vezes bate um desespero, não, não vou conseguir. E, por exemplo, a gente está vivendo hoje, não é o caso do que a gente vai trazer aqui, mas a gente está vivendo aqui o problema do leite, que está com preço disparado. Mas isso vai chegar uma hora que os preços vão se organizar novamente, né? Então, o papel do consumidor nesse momento, ele é importante também do que diz respeito à compra. Ou seja, se ele deixa de comprar, ele vai forçando uma demanda também, né? É, eu acho que o que serve para tigrangeiro, hoje serve para o leite e serve para vários outros produtos. O leite está atravessando uma fase difícil, por causa de entre safra, isso aí deve aliviar só lá para setembro, outubro. Mas o conselho que a gente sempre dá é de pesquisar muito antes de fazer a compra. Aproveitar as promoções e buscar aqueles estabelecimentos que praticam preços mais interessantes. O consumidor não pode ficar preso só no... Eu compro só no supermercado A ou no supermercado B. O ideal é que ele busque sempre aqueles que estão praticando preços melhores, mais baixos. Pois é. E aí, nesse cenário, a gente tem hoje, e aí eu vou de repente colocar até na tela aqui, produtos com alta de preço na CEASA agora. O que a gente tem aí que o consumidor vai ter aquele susto, Ricardo? Olha, o consumidor reclama muito hoje. Uma hortaliça que o pessoal reclama direto é o quiabo. E o que é que acontece com ele? Coincide dele estar numa fase que a produção é muito afetada por causa de temperaturas mais baixas. E na outra ponta, é um período que ele é mais consumido, quando tem temperaturas mais baixas. Então, é isso que ocorre. A produção reduz, a procura cresce, e aí o preço chega nas alturas. É bom dizer o seguinte, a gente acredita que o preço do quiabo ainda deve ficar uns 20, 30 dias, com preço mais elevado, mas depois vai entrar a fase boa e o consumidor vai aproveitar bastante desse produto. Pois é, a vida é difícil, né, do trabalhador brasileiro, porque volta a poder fazer o bolo de cenoura, já não pode fazer o frango com quiabo. Ou seja, a situação fica difícil, né. Agora, vamos dar nomes aí para os produtos mais altos aí hoje, que estão com preço superando aí valores. Dá para a gente falar, citar alguns, além do quiabo? Bom, além do quiabo, a mandioquinha, que também é conhecida como baroa, Batata baroa. Ela está com preço muito alto também. Mas, a exemplo do quiabo, essa fase não deve demorar muito a passar e o preço dela vai ficar melhor. E, entre as frutas, o mamão, o mamão Havaí está com preço muito alto, produção também muito afetada nas principais regiões produtores, que são o norte do Espírito Santo e sul da Bahia, e também no Rio Grande do Norte, por causa de excesso de chuvas e por causa de temperaturas baixas. E outro também, que é um, que ele está presente na mesa de todo consumidor, que existem reclamações também, é da banana nanica ou caturra, que está com preço mais alto, também em função de problemas climáticos. Muita chuva que ocorreram principalmente no mês de maio em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e, mesmo a produção mineira tendo sido pouco afetada, aí tem aquela questão de as pessoas que compravam nesses estados mais afetados passaram a demandar banana do estado de Minas. E isso contribuiu para essa alta também. Aí, de certa forma, a banana, você tem um mercado, quando acontece isso é que você começa a dividir aí para onde essa banana vai e acaba tendo esse aumento de preço. E em Jaíba, que é o grande produtor de banana, em Minas, o norte de Minas como um todo, tem uma força muito grande, os produtores têm reclamado bastante do que fez o preço ser elevado, exatamente o preço do combustível. Pela primeira vez a gente tem o diesel mais alto do que a gasolina no Brasil. E pela primeira vez a gente viu gasolina ter preço abaixando e o diesel disparando. Isso também conta demais na hora de fazer essa conta. É uma matemática maluca essa do produtor. E você que está ali na ponta analisando tudo, é algo assim que é de bater palma para o produtor para ele chegar no preço final ali para a revenda. É verdade, mas esses custos de produção, incluindo o óleo diesel, ele afeta muito quando a oferta está mais restrita. Quando existe uma grande oferta, nada segura o preço. Aí a gente percebe queda de preço mesmo, porque não adianta. A gente trabalha com produtos muito perecíveis. O produto colheu, ele não pode ficar armazenado 5 dias, 10 dias, esperando o preço do mercado melhorar. Então, quando a oferta é reduzida, aí você tem um impacto de todos os custos de produção. Quando a oferta está em um nível mais elevado, isso já não conta muito. Aí é o preço que o mercado está pagando e não tem como fugir disso. Pois é, aí você vai forçando. E aí é aquela história que a gente falou do cliente. Ele pode dar uma forçada nessa oferta quando ele começa a rejeitar aquele produto. Isso modifica um cenário. Se você tem uma banana com preço lá no alto e, de repente, ela não começa a ser vendida, ao não comprar, você reduz aquele preço. Você força a redução. Força a redução, porque... Vai desperdiçar, vai perder o produto se ele não vender. Então, vai acabar forçando para o empático. Na prática, o sacolão que vai fazer uma compra no Seasa, por exemplo, que fez uma compra, está vendendo o preço, está repassando, na hora final ele já começa a empatar. Ele já começa a usar produtos para empatar. O sacolão segue o mesmo ritmo do varejo do supermercado. Ou seja, você tem que fazer o preço reduzir. O problema, às vezes, é que o produtor não consegue nem empatar. Pois é. Ele chega num determinado momento que ele já não pensa em ter lucro. Ele já pensa em reduzir o prejuízo. Ok. E aí, uma caixa de banana, que era vendida a 50 reais, ele tentou vender por 40 e não conseguiu, ele vai para 30, 25. Quanto menor for o prejuízo dele, melhor é para todo mundo. Pois é. Triste chegar numa posição dessa, né? Muito demais. Os produtores de leite, inclusive, estão passando por isso neste momento, né? Porque com esse preço elevado, estão recebendo mais pelo preço do leite, mas estão tendo dificuldade agora de vender esse leite para as fábricas que estão segurando. Então, estou usando o exemplo do leite aqui, misturando com a verdura e com o legume. Sempre parece maluquice, mas não é, né? Porque tudo segue a mesma ordem, a mesma lógica, né, Ricardo? É a mesma lógica. O produto não aguenta muito tempo de armazenamento. Então, o que acontece? Entre eu vender por 50 reais, que é meu preço de custo, e não ter lucro nenhum, só empatar, é melhor eu vender por 40 e ter 80% só do lucro e ficar com prejuízo só de 20% do que eu ter prejuízo do 100%. A lógica é mais ou menos assim. Com certeza. Gente, está muito legal aqui o papo com o Ricardo Fernandes, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente vai continuar abordando, inclusive, outros caminhos que a gente falou aqui do que está alto, né? Mas a gente vai falar também do que teve redução. Já demos um spoiler aqui sobre a cenoura, mas tem outros produtos, legumes, verduras, hortaliças. Inclusive, as hortaliças têm aí uma notícia muito boa. Fica aí que a gente volta rapidinho. Preste atenção no intervalo. A gente está aqui com o nosso AgroB. A gente vai ver o nosso AgroB.